Eu confesso que às vezes eu não sei se fui eu que escolhi começar ou passei sem cursinho ou se a educação simplesmente me escolheu para começar um projeto como esse. Porque foi algo que transformou muito a minha vida, não só pelo fato de trabalhar com uma coisa que eu amo e que eu acredito fortemente, mas sim conseguir transformar as vidas de outras pessoas também, sabe? Então no começo era algo muito menor e eu comecei o projeto muito mais para me ajudar a manter o foco nos estudos e para ajudar pessoas próximas a mim do que para alcançar tanta gente quanto alcança hoje. Mas eu fico muito feliz com todo esse crescimento e saber que eu posso ajudar de alguma forma as pessoas que estão em outras cidades, estados, até mesmo em outros países e que estão buscando por vestibular e acreditam que a educação pode mudar a vida delas também.